Calma, calma, é que o pai tá focado Quando o pai tá focado é assim, meu, joga calado Isso é o que todo mundo deveria fazer Joga caladinho Vai fazer granada mesmo no homem, pô? Vai fazer granada no homem mesmo, é? Vai fazer granada no homem? Tu é louco? Tu é leigo, pô? Tu é leigo, pô, da cruz Da cruz no fluxo Tá, pô, vazou Da cruz tá no fluxo Meu Brasil, da cruz no fluxo É isso mesmo, meu Brasil? Isso, troca, vazou Floda, vazou aí, chat Alô, chat